Durante esses quatro dias de feriado prolongado de Tiradentes, mas que também foi comemorado o Carnaval, que foi adiado de fevereiro para abril por causa da pandemia da Covid-19, foram realizadas 4.137 operações de trânsito em Minas Gerais. Segundo esses dados, teve um aumento de 61% no número de carteiras apreendidas por diversos motivos. Em números absolutos, isso significa que 567 carteiras foram apreendidas. Teve aumento também de prisões por embriaguez ao volante. Mais pessoas continuam insistindo em beber e dirigir. Foram 498 prisões, uma alta de 46% comparado ao ano passado. Outros dados chamam a atenção. 221 veículos foram removidos. Foram efetuadas 12 prisões por tráfico de drogas, 19 armas de fogo apreendidas, 218 prisões e apreensões de produtos em geral. Dentro dessas prisões, vale destacar um dado interessante, já que 14 delas foram de foragidos recapturados durante blitz da Polícia Militar Rodoviária. Além disso, foram recuperados também 21 veículos que haviam sido roubados. Falando agora sobre acidentes, a polícia informou ter registrado 97 ocorrências, sendo 43 delas 100 vítimas, o que representa uma queda de 43%, quando comparados com dados do feriado de Tiradentes do ano passado e também 54 acidentes com vítima, o que representa uma queda de 39%. Obrigado. Obrigado.